Olá galera, tudo bem com vocês? Kelvin aqui. Vamos lá então pra uma corrida insana com várias mulheres aqui ó. Vai ter muitos estantes, muitas acrobacias, vai ser bem interessante. A corrida começa como? Um parkour a pé. Muito legal galera. Vamos subir aqui então rapaz. O cara parece uma abelha ali na frente. Ih, vai errar hein mano. Obrigado, o cara caiu galera. Vamos lá, passando em cima dos carros quebrados. Bom demais. Vamos lá, só no pulo. Ih galera, tem choques ali na frente. Lembrando que essa corrida foi criada por mim. Muito insana galera. Que isso não? Quase que eu caí galera. Agora galera, tem uma parte insana passando por nitros aqui. Muito top essa parte galera. Tem que deixar inclinado pro carro subir galera. Errei meu irmão. Vamos lá, concentração. Deixa pra cima assim ó. E é sucesso. Aí galera, consegui. Vou flipar aqui. Flip muito fácil galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui. É só eu parar aqui galera. Pra eu não errar. É só eu jogar ali em cima. Aí ó. Aí meu irmão. Agora vai ter mais uma parte envolvendo wall rides aqui galera. Muito interessante. Muito interessante. Aqui ó. Aqui eu tenho que jogar um pouquinho pra cima. Pra conseguir passar. Vamos lá nesse espiral. Confia. Vamos lá mano. Jogar aqui pra cima. Sem erro galera. Muito de boa. Vamos voar de moto aqui e ir pra próxima etapa. Galera, agora são saltos calculados de caminhão do exército. Muito incrível galera. Acima das nuvens. Um visual bem incrível. Vamos lá galera. Jogando pra frente né. Pro carro ir mais longe. Olha lá galera. Eu confio. Passar de primeira. Só inclinar pra frente. Pro carro ir bem mais longe galera. Isso não faz muito sentido né. Mas aqui no GTA. Faz sentido. Opa, perfeito. Vamos lá galera. Chegando no final. Inclinar pra frente. É isso aí. Bora pra mais um voo aqui galera. Já volto quando eu estiver no próximo checkpoint. Essa parte é bem incrível. Uma parte com o carro foguete. Vamos lá então. Passar no meio dos alvos. Aí. Agora tem que inverter o carro. Virar o carro de ré e ir pra frente. Aí ó. Bem fácil. Vamos aqui por cima. Que não tem muitos obstáculos. Vamos lá galera. Passar de primeira hein. Ali tem um alvo. Que eu preciso encaixar. Fácil galera. De primeira. Mas eu que criei a corrida. Então fica fácil né. Opa. Agora de ponta cabeça. Deixou normal. Deixou normal. Isso aí galera. Bem fácil. Agora é só passar por essa rampa. E já iremos para o final da corrida. Bem suave. Vamos lá galera. Para mais um voo. Eu já volto quando estiver no próximo checkpoint. Essa é a parte principal da corrida galera. Passando na parte redonda. Com muitos nitros. Bem incrível galera. Então vamos descer a rampa aqui. Tem que passar pelo lado. Para não pegar o nitro. Olha que bem bonita essa parte né galera. Então vamos se jogar aqui. E pegar a linha de chegada. Esse foi o vídeo galera. Muito obrigado por assistir.